Obrigada pela receptividade Ainda dá rolação pra caramba aqui, ó Geraldo tá aqui na frente, valeu Galera que tá lá atrás também Velho, que caralho, muito bom tocar aqui Muito bom Eu amo vocês também, obrigada Espero que vocês tenham se divertido, fiquem todos em paz Essa é a última música que a gente toca aqui hoje no Planeta Atlântica Aproveitar pra agradecer a galera toda que tá trampando E é isso aí, a gente se vê em breve Máscara Eu só pintei um prazer Me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a sua vida Tira a máscara que cobre o teu rosto Me mostre meus escudos Do teu verdadeiro Jeito de ser Ninguém poderá dizer Só mais um bonitinho Vem parecer Consciente Inconsequente Se preocuparem ser Adulto Se eu Vou trazer ser você Mesmo que seja estranho Seja você Mesmo que seja Diz amor Diz amor Diz amor Mesmo que seja Diz amor Seja você Mesmo que seja Diz amor Diz amor Diz amor Diz amor Diz amor Ninguém merece ser, mas o bonitinho deve ser valente Consciente, consequente, sem se preocupar em ser adulto ou criança O importante é ser você, mesmo que seja estranho Seja você, mesmo que seja pintar, pintar o pintar, mesmo que seja estranho Seja você, mesmo que seja, vai poder estar continuando O meu papel não é igual A sua roupa não é igual Ao meu tamanho não é igual Ao seu caráter não é igual Não é igual, não é igual, não é igual Não é igual, não é igual Eu me sinto muito feliz Eu me sinto muito feliz Eu me sinto muito feliz Amém Amém Vamos eu vou para mudar eu vou para mudar eu vou para mudar We are going to change your hands We are going to change your hands Thank you for all of you Thank you for all of us Thank you very much Thank you for all of us Yeah, yeah, yeah É ser você Mesmo que seja Estranho Seja você Mesmo que seja Bizarro Bizarro Mesmo que seja Estranho Seja você Mesmo que seja Estranho Seja você Mesmo que seja Bizarro Bizarro Mesmo que seja Estranho Seja você Valeu 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 Ide o DENTER Pcon style Franken Pentei De